Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O programa Seleção Sport TV projetou na quarta-feira o que esperar dos clubes da Série A, do Campeonato Brasileiro em 2023. Havia três categorias, briga por títulos pode beliscar uma Copa, e no máximo, um estadual. O Botafogo foi colocado no segundo grupo. O comentarista Paulo Nunes elogiou a reta final do Glorioso no Brasileirão passado e o trabalho do técnico Luiz Castro, mas admitiu que esperava mais algumas contratações neste início de ano. Eu esperava que o Botafogo fizesse algumas contratações pontuais, e ainda pode fazê-las. Gostei muito do estilo do Botafogo no segundo semestre, fez alguns grandes jogos, mas ainda não vi essas contratações. Eu acredito nesse time e no treinador, o Luiz Castro trabalhou muito bem, pode beliscar uma Copa, afirmou Paulo Nunes. Roger Flores, também colocou o Botafogo como possível candidato a um título de Copa, sendo o mais otimista sobre o Glorioso na mesa. O Botafogo entra bem na Copa Sul-Americana, e pode levar também o estadual, por que não? E beliscar uma Copa. Acho que ainda não está no nível para ser campeão brasileiro, mas uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um estadual, por que não? Questionou Roger. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.